Olá você, eu sou Douglas da Barone Brinquedos e hoje a gente vai mostrar para vocês que acompanham o nosso canal mais uma super pinball que está sendo liberada, essa máquina está indo para o Eduardo José lá de Taubaté, ele nos encomendou a nossa famosa pinball digital automatizada, ele nos pediu essa máquina ao tema do Senhor dos Anéis com aí um toquezinho pessoal dele aí. Pessoal, está aqui a máquina do Eduardo, é uma pinball digital com gabinete em pinball 2000, é um modelo de gabinete lançado pelo Williams no início dos anos 2000, mais exato entre 2000 e 2001, então esse aqui é um gabinete com as medidas originais do pinball 2000 e essa máquina é uma máquina digital, para quem não conhece, é uma multijogos com vários títulos que existiram no mundo real, totalmente refeitos em 3D, com 3D maravilhoso, a máquina fica realmente muito bonita, uma construção primorosa e o diferencial das máquinas da Barone Brinquedos é a automação. A nossa máquina é a única no Brasil que possui solenoides reais, então quando você aperta o flipper, você sente as solenoides reais nos flippers quando a bola acerta os slingshots, quando as bolas acertam os bumpers, quando acerta algum brinquedo, algum toy na mesa, você sente o disparo daquela solenoide real que existe dentro desse equipamento. Também os disparos luminosos de giroflex, flash, tudo é controlado pelo próprio jogo. Quando você está emulando aqui uma máquina que nela existia um estroboscópio e quando você desencadeava uma sequência que ativava o estrobo, nesta máquina será disparada da mesma forma. Então está aqui a máquina da nossa amiga, ela está pedindo para dar start, acho que eu já coloquei uma ficha aqui. Vou mostrar essa bola aqui. Jogar e filmar é como está. O importante é mostrar o funcionamento. Se vocês escutaram são mais reais, então vamos disparar isso daqui. Pessoal, está aqui então demonstrada a máquina do nosso amigo Eduardo, está finalizada. É uma pinball digital com automação real da Barão do Brinquedo. Foi feita totalmente ao estilo Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis, com uma personalização pessoal dele. Essa máquina conta com mais de 160 jogos na memória. São vários clássicos do mundo pinball, de várias produtoras, como a Williams, como a Taito, o Tineb e mais. Conta também com o pacote do Pinball X2, com as mesas que não existem no mundo real, mas são máquinas espetaculares de serem jogadas, com temas da atualidade. Capitão América, Homem de Ferro, entre outros super-heróis aí, que fazem mesmo a cabeça da meninada. Enquanto essas máquinas aqui, como o familiar, o Tataque Tomás e o Tavaleiro Negro, por exemplo, vai fazer a cabeça da galera mais do tempo, né? Do décadas de 80 e 90, essa máquina aqui, rodando aí as mesas mais novas, vai ser uma atrativa mais para a galera da atualidade também, a meninada de hoje em dia. Então é um equipamento que agrega aí o seu local de festa, o seu salão de peças, a sua área de eventos, a sua área de churrasco, a sua sala de jogos, porque qualquer idade joga, qualquer idade fica presa. E essa automação que existe nesse equipamento único, faz com que essa máquina seja muito jogável, quem joga quer jogar mais e mais e mais e mais. Então Eduardo, muito obrigado, fica com Deus, a gente agradece aí por estar confiando na Barão do Brinquedo do seu sonho, a sua máquina ficou linda, espetacular, está sendo embalada agora para poder estar sendo enviada para você. Tá bom? A gente agradece aí muito, 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 muito o seu contato. Amigos para a eternidade, muito obrigado. A todo mundo que tem acompanhado os nossos canais no Facebook aí e no YouTube, né? A gente tem postado aí todos os equipamentos novos que a gente disponibiliza e próximamente libera para a gente estar fazendo esse merchan. A gente faz e agradece o Eduardo ter liberado para a gente estar postando esse vídeo dessa super máquina maravilhosa que está indo embora para ele agora. Tem também o nosso site que está passando o vídeo aí embaixo, www.baronobrinquedos.com.br onde você vai acompanhar aí vários outros brinquedos e equipamentos que a gente produz. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, aquele grande abraço da Barão do Brinquedo a todo mundo que está compartilhando, que está gostando e se você quer um equipamento entre em contato conosco. Forte abraço, curta mais um pouquinho da máquina do ar do pessoal. Família Adams, jogando com solenóides reais e disparos luminosos. ... ... ... ... ... ...